Amadas, você no Brasil, na América do Sul e também na Europa, que está chegando aqui agora, Deus está trabalhando fortemente aqui na live, profeta Lan, eu preciso de uma cura, queria que você compartilhasse por favor, porque nós vamos alcançar a vida, as almas para Jesus, pessoas que estão precisando de cura, de milagre, de libertação, na saúde, no casamento, na vida profissional, na família, tudo bem irmã, bom dia, bom dia, consegue me ver? Isso, a senhora fala de onde filha? Portugal. Portugal, Laminete, teu nome é isso? Sim, como é que está Portugal filha, como é que está Portugal aí? Está tudo normal, e o tal do vírus, o tal do vírus está forte em Portugal, é? Foi só falácia. Agora não. Já abriu as fronteiras em Portugal, não, né? Agora já, já está tudo aberto, já podemos sair. Já pode ter voo do Brasil? Sim, já. Ah, que benção, que bom. Irmã, põe todas as mãos sobre a cabeça, o que você quer receber hoje na parte de Deus? Fala com o profeta aí. Ah, eu não consigo tirar a carta, eu já tentei várias vezes e não consigo tirar a carta de condição. É, aí é o que? Habilitação? Carta de habilitação? Sim, condição. Ah, põe suas duas mãos sobre a cabeça, filha, põe suas duas mãos sobre a cabeça, fecha os teus olhos, profeta, vai profetizar pra ti aqui. Isso, fecha teus olhos, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai glorioso, Pai eterno, a Pai das luzes, Pai da glória, Pai libertador, meu Deus, aqui nesta manhã, meu Deus, que eu estou aqui, meu Deus, na tua presença, meu Deus, pra poder orar, meu Deus, pra poder profetizar, e mais uma vez, agora aqui nesta manhã, agora aqui, meu Deus, eu quero orar, em favor, senhor da irmã, meu Deus, laminete, aqui está agora, hein, senhor, em Portugal, na Europa, meu Deus, toma tua filha, toma tua serva, meu Deus, com as tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, a Deus, começa a tocar nela agora, olha o lião dela, Pai, ele, Pai, o apontará ser, meu Deus, joga por terra, agora mesmo, toda maldição que estiver, na vida, senhor, desta mulher, meu Deus, joga por terra, toda maldição que estiver, meu Deus, sobre a sua vida profissional, sobre as suas mãos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, eu estou orando o senhor aqui pra esta mulher, eu vejo o senhor muito parafuso, eu vejo o senhor muita inveja, mas em nome de Jesus Cristo, agora, meu Deus, arranca esta inveja, arranca, meu Deus, este olho grande, arranca, meu Deus, este olho gordo, arranca, meu Deus, esta palavra ao contrário, que lançaram, esta palavra ao contrário, que disseram, aquela não vai conseguir, aquela não vai tirar, mas em nome de Jesus Cristo, agora, está escrito, ó Deus, na tua palavra, a no livro de Miquéias, a capítulo cinco, versículo a doze, exterminarei da tuas mãos a feitiçaria, de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a maldição que estiver, na vida, senhor, desta mulher, a maldição dos pais, a maldição financeira, a maldição, senhor, a que estiver na vida, irmã Laminete, a maldição, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nos seus negócios, a maldição que estiver, meu Deus, na sua vida sentimental, profissional, seja desmanchada agora, desfeita agora, na vida, senhor, desta mulher, no nome de Jesus. Irmã Laminete, faz com tua mão assim, filha, faz com tua mão assim, faz com tua mão assim, isso é, só abre quando o profeta falar. Sim. Pai, em nome de Jesus Cristo, tem muitas pessoas que precisa das mãos pra poder sobreviver. A irmã Laminete, ela não está conseguindo tirar a estabilitação, porque o senhor me diz aqui agora, senhor, que teve um homem que lançou a palavra contrária. Homem. Mas em nome de Jesus Cristo, agora, o senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. em nome de Jesus Cristo, agora, o senhor está aqui no Brasil, o senhor está na Europa, no continente asiático, africana, golano, diz, Jesus, a maldição que estiver na vida dessa mulher. Começa a colocar peso, poder. Diga agora, Jesus, toda inveja. A maldição que, se existe a maldição na vida dela, a mão dela vai ficar presa, meu pai, como sinal, sinal, que o senhor vai dar esta vitória pra ela. Toda macumaria, bruxaria, magia, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Laminete, olha aqui na mão do profeta, filho. Olha aqui na mão do profeta. Olha aqui. Arranca essa maldição, Jesus. Arranca essa maldição agora. Tenta abrir sua mão, filho. Tenta abrir a mão. Tenta abrir a mão. Tenta abrir a mão, Laminete. Não consegue, Laminete. Olha lá. Isso aqui é o poder de Deus. Jesus está aqui. Vai em qualquer lugar. Olha lá. Não consegue abrir essa mão, Laminete. Pegue assim, filha. Para o alto assim pra gente ver aqui. Aqui na câmara. Aqui na câmara, aqui, ó. Olha lá, gente. Olha lá. Você está onde, filha? Você mora onde? Portugal. Portugal, né? Europa. Ali, ó. Pra você ver o poder de Deus. Laminete, Laminete. Ouve o profeta aqui, filha. Teve um homem que disse que você não iria conseguir. Esse homem falou assim, ela não vai conseguir. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta live pra dizer pra ti que tu vai conseguir. O sinal que tu recebeu é que tu vai tirar a tua carta. A tua habilitação. O que estava travado foi destravado agora. Acabou. Faz o teu mãozinho. Eu vou orar aqui pra ti, destravar o teu mão. Pai. Olá, gente. A mulher está na Europa. Senhoras e senhores. Ela está na Europa. Eu estou aqui no Brasil. Isso aí é o poder de Deus. Contrafatos no argumento. Se você crê, amém. Se você não crê, problema seu. Continue com sua vida derrotada. Fracassada se você não crê. Meu Deus, meu pai. Em nome de Jesus. O Senhor deu o sinal na mão dessa mulher. Dessa portuguesa. Pai, quando eu sofrer aqui agora, tudo que está amarrado na vida da laminete vai ser desamarrado. E da próxima vez que ela for fazer agora o exame, ela vai passar. porque aquele macumbeiro feiticeiro perdeu a guerra na vida dela. Diz Jesus. Diz Jesus. Diz Jesus. Diz Jesus. Diz Jesus. Abra a mão, glória a mão, laminete. Abra a mão, irmão, laminete. Bora abrir. Amém, filha? Diga a glória a Deus em meu laminete. Obrigada, amém. Diga a glória a Deus, filha. Diga a glória a Deus. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu te paguei para fazer isso, filha. Diga.